Então o que ficou, ficou os drenos dos ars nessa parede e agora não vai ser mais a parede, vai ficar vazia. Vai ter que reposicionar lá naquela parede então, fazer dos dois lados. Tá ficando bonito, hein? Nossa obra, é bom lá na frente então tem um boletim de ocorrência. É um elemento ali moderno, ele é um detalhe, né? Tirar aquele detalhe ali, depois não significa nada, velho. Aô, hein? Tranquilo. Acontece o seguinte, que... Botar uma laje aqui, vai descaracterizar o projeto arquitetônico, vai tirar o projeto arquitetônico e vai ficar feio duas lajes, uma menor aqui e a outra ali em cima, entendeu? Porque a parede de platibanda vai subir lá, contornando aqui, né? Então essas paredes de platibanda, é elas que vão dar o formato da fachada. É bem isso que vai acontecer. Se nós fazer essa laje aí, ela vai descaracterizar, quando for dar o abitse, vai acontecer o quê? A alteração do projeto, muda o quê? Muda a taxa de ocupação, muda a área livre e aí cai na reprovação do projeto. Então eu acredito que ele não pode ver nada feio por enquanto, que isso aqui tá tudo bruto. Né? Isso aqui é uma arquitetura, uns elementos vazados faz parte da modernidade, né? Uma fachadinha comercial dessa não pode deixar de ter uns elementos de arquitetura, mas tá bom. O importante é isso aqui, que tá desenvolvendo bem, olha que pilar bem armado, hein? Que pilar bem armado. Caixaria tudo bem travada, tudo dentro da altura do projeto, pé direito 3,20. Essa parede aqui é a senhora do apoio do madeiramento, hein? Agora eu não entendi por que que foi optar por não dividir essa sala aqui, de repente, pra fazer uma coisa maior aí, não? Já tem alguém interessado? Não, não, acho que não. Não? Mas complica, né? Mas já sabe da questão aí, não? Contou na cabeça aí. Dos ar? Não, já falei pra ele, que é cheio de ar, hein? Bom, ele também é o seguinte, ele tem o tal do poder de... Como proprietário, né? De fazer a questão, né? É. De duvidar, né? Vamos mostrando aqui mais um pouquinho do projeto em andamento, da alvenaria do segundo pavimento. É uma obra comercial. Tá ficando boa. Olha a janelona feita lá no Poço de Luz. Então a sala tem um espaço ali que fica de frente pro Poço de Luz. São duas salas de frente pro Poço de Luz. E agora tá se desenvolvendo uma caixaria pra tá concreto usinado aqui. Tudo concreto usinado, vibrado, pra manter a qualidade que vem desde a fundação. Concreto usinado desde a fundação. É uma equipe de mestre de obra, carpinteiro de altíssima qualidade. Trabalhando em alto nível. Né, Magrão? Não é, Magrão, é. Quantos anos de profissão, Magrão? 20. 20 anos trabalhando. Sempre fiel à profissão. Amor à profissão. Olha aqui, ó. Poço de Luz servindo de... Iluminação e ventilação. Esse Poço de Luz é essencial. Muito bem elaborado. Permitindo uma claridade, inclusive, pra escada aqui, ó.